Drake e Metro Booming trocam farpas indiretas na internet, um criticando o trabalho do outro, que essa treta vai dar muito o que falar ainda, eu acho que os dois mereci ir pro ringue pra ver quem é o melhor, mas vem comigo que eu vou te trazer tudo entre a treta entre Drake e Metro Booming. Meu nome é Bilmael Júnior, mas sou conhecido como Abimas e você está no Happy News. Pra quem não sabe, aqui é o maior portal de conteúdo onde trazemos notícias quentes sobre tudo o que acontece no mundo do rap e do hip hop. Drake e Metro Booming continuam trocando indiretas na internet. Os dois artistas estão em uma guerra fria desde o começo do ano, quando Metro Booming deixou de fora o verso do Drake na música Trance, presente no álbum Heroes e Villains. Recentemente, o produtor postou um tweet e apagou, onde criticava o fato do álbum Heroes ganhar mais prêmios que o seu disco. E após tudo isso ter acontecido, Drake não perdeu tempo e fez uma live nessa semana, criticando e respondendo essa indireta do Metro Booming. E ele falou o seguinte... E a briga não para por aí. E após o Drake ter feito esse comentário, respondendo a atitude de Metro Booming de forma indireta, Metro Booming postou um outro Twitter zombando da atitude do Drake e respondendo o fato que o Drake respondeu sobre essa treta que estava acontecendo desde o início do ano. Veja como que foi esse meme. Debochando mesmo da cara do Drake e essa briga vai dar muito o que falar. Bem, quem é melhor eu não sei te dizer. Drake ou Metro Booming? Ambos são artistas incríveis que tem muitos números em todos os streamings possíveis, né? Metro Booming fez recentemente a trilha sonora para o filme do Homem-Aranha através do Arenaverso. Então, para mim, eu acho que ele é uma figura muito forte dentro do ramo do rap, dentro do ramo do trap, do ramo musical. Metro Booming é um artista que se destaca, né? Já o Drake também não tem muita coisa negativa para falar, a não ser o fato que ele veio para o Brasil e desmereceu a nossa comida. Isso é imperdoável, mas fora isso, os números falam bastante coisa, né? Drake foi um dos sappers mais ouvidos no gênero no trap mundial no ranking do Spotify, né? Então, ambos são artistas incríveis que têm bastante números. E essa briga vai dar muito o que falar. Quem se acha que está errado nessa história? Metro Booming ou Drake? Deixa aqui no comentário, que é muito importante para a gente ver a opinião do público, para a gente manter um contato mais próximo e ver quem está certo e quem está errado nessa história. Você está no Rap News, maior portal de conteúdo onde trazemos notícias quentes sobre tudo o que acontece no mundo do rap e do hip-hop, tá? Já se inscreve, porque assim você fica por dentro de tudo. Vai receber uma notificação no seu celular, onde vai receber todas as notícias de todos os assuntos possíveis, tá? A Bimas fica por aqui e até mais. Fui! 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 Fui!